Eu vou te falar sobre o... Como é que está? Eu acho que eu estou carregando no celular. Eu acho que ele está descarregando. Ele está descarregando. Ai, é, deixa eu carregar o... Está descarregando. Coelhinha, não é assim? Não é assim? Sim, aposto. Como foi que ficou? Eu falei para ele que entregava 150 milhões e ele me dava a premiação. Eu não vou ganhar a premiação e eu não vou entregar em 150 milhões. Ao menos que eu virei um death flash e queira vender com tocantins, porque eu não quero vender lá com tocantins. Você nem se pega. Pois é. Se ela ganhar um quarto, você ganha um quarto. Vou já lhe dizer. Você é empresário. Eu sou lascada. É muito diferente. Eu sou assalariado assim como você. Assalariado top. Assalariado top. Eu sou... Eu sou BR. Na minha casa tinha super. Eu aposto, na sua casa, que tem limitado total com 25 ultimates sem pegar. Se não pegar, não posso fazer nada. Se não pegar, não posso fazer nada. Se não pegar, não existe. É simples. O negócio não é assim. Você pensa em baixar uma cor, já está lá. Tocando. Olha aí. Ele é fino, ele tem a net. Só para no bairro dos ricos. Senhor, me faça o CPF, para que eu vejo aqui no nosso sistema. O que? Sabe o que é isso? Há dois anos. Há dois anos. Ximaria. Nada de alívio. Já fizeram os pedidos de vocês? Já? Não, mas eu não quero não. Não, mas eu não quero não. Eu não quero não. Obrigado. Não quero não. Eu 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 quero não não. Eu não quero que eu não. Eu não quero que você possa cuidar de mim. Eu achei que eu tô em zeraio. Nada de zeraio. Próximo mês eu juro que eu vou ligar com seu contato. Vai ver. Vou fazer o que? Passar fome. O que? E aí